A reportagem que eu prometi pra você é uma reportagem muito interessante. Começaram os testes por uma vacina contra a dengue. 16 centros de pesquisa participam do estudo. E os voluntários já apareceram pra receber essa vacina. Vamos ver a reportagem. Vamos lá. Ao todo, 16 centros de pesquisa do país participam do desenvolvimento do imunizante. O estudo está sendo realizado pelo Instituto Butantan. A gente vai estar recrutando participantes de 18 a 59 anos que ainda não têm tido contato com a dengue. É um estudo fase 3, duplo cego, como chamamos, que é um estudo enquanto dois participantes recebem a vacina, um recebe placebo. O nosso objetivo, então, é incluir 350 participantes nessa fase do estudo. O participante na primeira visita, então, ele recebe a dose da vacina, que é apenas uma dose. Ele volta para acompanhamento depois por mais cinco visitas no período de um ano, visitas presenciais. A gente também vai fazer acompanhamento telefônico no intervalo entre as visitas, para saber se está tudo bem com o participante, se ele teve alguns eventos adversos. Em qualquer necessidade, trazer esse participante para o centro de pesquisa para a gente poder avaliar. A pesquisa tem como objetivo disponibilizar o imunizante para a população brasileira por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Por isso, é fundamental a participação de pessoas interessadas em ajudar. A ideia é que todos sejam submetidos ao teste durante o mês de novembro. Alguns voluntários já receberam a dose. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza, neste ano, mais de 1 milhão e 300 mil casos da doença. É uma doença que machuca muitos brasileiros há muitos anos. E agora a gente tem a possibilidade de fazer parte desse estudo, que vai ser tão importante para futuramente uma vacinação em massa, que certamente vai preservar muito a vida dos brasileiros. No mundo, existe apenas uma vacina disponível. Ela é restrita a quem já teve contato com a doença. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.